Um lugar, uma travessia, um desafio, o frio do caramba meu irmão! Como diz meu amigo Lucas Messeis, pense num lugar frio, é a Serra da Bocanha. Meu amigo, mas como tava frio lá! Mas eu, Diego Araújo do canal Desbrava Rio, junto com mais oito guerreiros, formamos uma equipe de nove desbravadores guerreiros e malucos e encaramos a travessia da Serra da Bocanha. E a partir de agora, você vai assistir o primeiro vídeo da série que vai mostrar a travessia pra você. Então, curta, se inscreva, compartilhe, não se esqueça também de ativar as notificações, aquele sininho que tem aqui embaixo, que aí você vai ficar sabendo quando vai sair a segunda parte. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Estamos indo pra São José do Barreiro e lá vamos encarar a Serra da Bocanha. Vamos ver o que nos aguarda lá. Quatro e pouca da manhã, chegamos aqui em São José do Barreiro. Inferior João de São Paulo. Chega aqui, se você sentir. Eu tô aqui, tá ganhando? Tô emburacando aqui, tranquilo? Tá frio, tá muito frio. Sou carioca, mané, não sou paulista não, o bagulho tá doido. Seis horas da manhã, a missão começa agora! Vamos pegar o macaroninho aqui na picafezinha até a entrada do parque. Depois, ó, sempre nas canelas! Porto Real, Resende, Serra do Mar, Serra da Monticeira. E nossa aventura só tá começando. Só tá começando, não chegamos nem na entrada, literalmente, do parque. Aí, ó, começamos a nossa caminhada agora. Estamos aqui na entrada do parque, já passamos ali pela cancela. E a partir de agora é só caminhada, só caminhada. Vamos ver o que nos aguarda aí, mais de 100 quilômetros. E todo mundo empolgado aqui, ó. Só, só a elite, elite. Temperatura aqui, ó. Ah, um gelo do lado, não, um gelo, muito gelo, muito frio. Ó, pra você acompanhar tudinho o que tá acontecendo no nosso canal, no nosso é caminhada, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, comente, ok? Aí, chegamos na parte de fiscalização aqui do parque. O pessoal do CM Bills tem tudo aqui, ó. Aqui é uma espécie de alojamento, centro de visitantes. Bem legalzinho. Olha, escritóriozinho deles. Aqui tem que fazer, tipo, um check-in. Vem, tem uma pessoa que quando vem, já dá o nome aqui antecipadamente. Todo mundo aqui assinando, fazendo, é uma espécie de check-in aqui, fiscalização pra eles terem o controle de quem tá no parque, quem não tá. Então, a nossa função aqui é a liberação dos turistas que vão fazer a travessia. A gente orienta sob a trilha. Se tiver algum material aí, facão, alguma coisa de corte aí, a gente não tá sendo permitida a entrada. Então, a gente gosta de orientar porque é uma área de preservação. Então, a fauna, a região aí é bem preservada, né? É bem fiscalizada. E a gente orienta o turista também pra poder evitar, né? De gritos, ruídos, fazer algum movimento aí pra não assustar a fauna, né? Onça tem. Tem a onça parda. Mas é um animal que... Ela também fica mais de longe. Ela também não ataca assim. Só se encurralar ela, na verdade. Mas é meio difícil, porque ela é um animal bem arisco. E aqui, ali a gente tem um alojamento, ali atrás são as câmeras fotográficas ali no mato. E sempre fotografa. Mas ela é um animal que o hábito dela é bem noturno. Então, assim, no período do dia, se vê a realidade. O que tá em extensão é o saguí da serra escura. Entendeu? Ele tá sofrendo um... Ele pode se extinguir por hibridação. Que solta muito... Às vezes parece esses saguíes que trazem de outras retinórias. Então, eles fazem o cruzamento e por hibridação ele vai se extinguir. Então, e aqui no parque tem o macaco-prego, tem o bugio. Tem o muriki também, aqui. Mas só que é mais que tá afastado. É mais pra frente lá. Mais lá na travessia que vai ser feito por vocês. Agora a gente vai sair aqui da estradinha de chão. E vamos entrar na trilha do ouro. Trilha do ouro, galera. Vambora, ó a pontezinha maneira aí. Cara, muito maneiro. Tudo muito maneiro até agora. O riozinho lá embaixo, ó. Tem peixe, hein? Tem peixe, hein? Vamos lá, vamos... Vamos se adiantar porque agora é trilha. Mata Atlântica. Chegamos a um riozinho aqui, ó. Estamos passando até o lado dele. E tem a queda d'água ali, ó. Que show! Ah, show, né? Aí, ó. Essa é a caixoneira do zílio. São várias queda, como vocês podem ver. Total, assim, forma 80 metros. Lá embaixo tem um poço. Eu vou... Eu tô indo lá embaixo agora mostrar pra você como que é esse poço. Até que andar um pedacinho, mas... Nada que a gente não resolva com a mágica da edição. Certo? Então... E aí, olha só. Olha aqui a da d'água aí, ó. 80 metros. E olha o poço. Excelente pra banho aí. Dá até uma praiazinha ali, ó. E aí, vamos conferir mais uma cachoeira? Mais uma parada? Cachoeira das posses. É, agora a gente sai daquele caminho que a gente tava. Entra nesse outro aqui. No caminho a gente passa por lugares assim, ó. Tem essas construções assim, antigas. Não sei o que que é. Faça a mesma ideia do que foi algum dia. Entendeu? Mas não parece ser muito antigo não, porque... Por causa do tipo de telhas. E as madeiras também. Ó. A trilha aqui, né? A gente ainda tá na trilha do ouro. A famosa trilha do ouro. Então. Essa parte aqui a gente tá indo pra cachoeira da posse. Deixamos a mochila ali no local. Que a gente vai acampar aqui perto. Fiz um pedestalzinho pra ele. Tá gravando? Tá gravando. Espião das Araucaias. 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 Espiões das Araucaias. Araucaias. É, esse negócio é que tá escrito aqui embaixo. Aqui, ó. A crack é uma parte dela. É a parte de cima. Ela cai lá, ó. Vamos lá ver a parte de baixo? Vamos nessa. Aí, ó. Essa é a cachoeira da posse que eu falei, ó. 40 metros. Ó. De pura água cristalina. Excelente, ó. Tem uma poça ali. Tem poça aqui desse lado de cá também. Ó. Dá pra tomar um banjinho gostoso. Tem uma área de campo lá em cima onde a gente vai ficar. E montar o abrigo. O pessoal tá começando a montar os abrigos. Aí, eu montei o meu ali, ó. Ali. E agora eu vou terminar o meu pra fazer o meu. Guardar minhas coisas. Meu abrigo. Olha aí. E fazer a minha comida. Tá na hora. Não só desesperado. Que fome lá. Ai, quem falou que o Jeremias não ia fazer a fogueira? Olha lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá, o corpo estendido no chão queimando. Já vai ficar mais quentinha a noite agora. E aí, curtiu a primeira parte da nossa travessia na Serra da Bocaina? Então, não se esqueça. Vou lembrar você mais uma vez. Se inscreva, compartilhe, curte. Comente o que você tá achando. Ative as notificações. E espere que semana que vem dê mais. Até o próximo vídeo.